Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é essa aula da minha amiga Marli do Vale ela tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar para vocês aqui na descrição assim que vocês assistirem essa aula, dê uma olhada lá nas aulas dela que eu tenho certeza que vocês vão se inscrever e vão assistir as aulas dela porque ela sempre traz novidades, sempre pinturas bonitas e eu garanto que vocês vão gostar e se você não me conhecia, prazer, eu sou a professora Jace aqui no nosso canal, sou florista, sempre estamos trazendo para vocês conteúdo com flores diferentes, modelos diferentes, pinturas diferentes flores com frisador e sem frisador então se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar das nossas aulas se você não é inscrito no nosso canal, já deixa sua inscrição aqui embaixo não custa nada, é só você clicar nesse botãozinho vermelho onde tem inscrever-se se inscreve aí e não esquece de deixar o seu like então sem mais delongas, vamos para a aula porque ela está repleta de dicas para vocês Olá, bem-vindo! Hoje eu vou trazer uma aula diferente de folhas, tá certo? Seguinte, você não tem EVA verde para fazer uma folha e aí, o que você vai fazer? Vamos agora que eu vou te ensinar o que você vai fazer quando você não tem EVA verde A natureza é muito complexa, muito maravilhosa e cheia de cores então não existem folhas somente verdes, não é isso? Mas eu quero folhas verdes e eu não tenho EVA verde O que eu vou fazer? Agora eu vou te ensinar Com o verde, o que você vai fazer? Vai fazer outras cores você tendo só o verde e fazer o verde você tendo outras cores, tá certo? É agora, vamos lá! Todas essas cores, todas essas cores de verde era este verde Verde pântano que eu cheguei a esses tons, certo? Agora eu vou te ensinar o que você vai fazer quando você não tem, tá? Esses verdes Esse tom de verde, vou transformá-lo em outra cor, certo? Um nude, nós vamos usar um nude Vamos usar amarelo neste tom para fazer uma cor de folha Amarelo neste tom e vamos usar o branco, tá certo? Vamos lá! Vamos começar com este verde Vou riscar aqui uma folha no lírio pipoca, tá certo? Vamos riscar aqui no frisador do lírio pipoca Você pode fazer com qualquer frisador que você tenha ou pode fazer também manual como eu vou fazer também, tá bom? Sem frisador Também vou te mostrar a folha pintada e feita sem o frisador Depois de reportada, nós vamos pintar Vamos escolher aqui uma cor diferente Vou usar um terra queimada, tá certo? Para a gente fazer uma cor bem diferente Eu tenho verde, mas eu não quero usar uma folha verde Eu quero fazer um trabalho bem diferente E agora eu vou te mostrar como você vai fazer uma cor diferente de folha, tá certo? Vem aqui Puxa no meio Puxa aqui uma lista no meio e sai fazendo isso Você não quer totalmente verde Então, vamos transformar a sua folha Atrás da folha Eu vou só dar umas puxadas Para dar uma misturada na cor Não esqueça da lateral Recarrega aqui sua esponjinha E dá uma carregadinha aqui na lateral também Certo? Para mudar Ficou nesse tom Vamos ver quando frisar Tá certo? Vamos colocando aqui Vamos fazendo uma por vez Enquanto isso, elas vão secando Para a gente frisar, certo? Vamos para amarelo Bebê Vou usar o frisador aqui Da papula cíntia Usar somente a A tampa Do papula cíntia Só fiz frisar em volta Não fiz as voltinhas, tá? Que dá Vamos pegar No amarelo O amarelo Eu tenho amarelo Mas eu não tenho EVA verde E eu quero uma folha verde Vamos usar aqui o verde limão Ou o verde abacate Para a gente chegar a um tom de verde Bem bonito nesse amarelo Tá certo? Ó Eu não tenho verde Eu tenho um amarelo Mas eu quero uma folha verde Eu vou ter uma folha verde Você não fica sem material Com essas dicas Você foi fazer um trabalho E não tinha EVA verde Na hora, né? Só tinha EVA amarelo Então vamos transformá-lo no verde Não vai ficar sem fazer o seu trabalho Porque você não tem O EVA verde Você vai fazer Porque essas dicas São maravilhosas Um amarelo Nós fizemos Uma folha verde Vamos colocá-la aqui Para secar Vamos para o amarelo Mais vivo Vou fazer uma folha Mais fininha Aqui A olho nu mesmo Na mão Sem frisador E sem molde Também um amarelo E eu quero uma folha Com cores bonitas Bem misturadas Vamos lá Vamos pegar um verde Mais escuro Que aqui seria o verde Pinheiro Uma recarregada na tampa Vamos usar o mesmo A mesma esponjinha Que tudo é verde, né? Aí vamos puxar Eu quero essa cor bem bonita Eu vou puxar aqui na lateral Puxar só na lateral De um lado e do outro E vou puxando pra dentro Quero uma folha bem diferente Certo? Com cores bem bonitas aqui Que eu consigo fazer Com o verde No EVA amarelo Puxando bem pra dentro Passa na lateral Ficou assim Muito bonito, né? Então a gente faz Então a gente faz do outro lado Dá só umas batidas Que a gente não precisa Usar a nossa tinta Se nós não vamos Usar as duas partes Da folha, né? Essa é a parte de cima Da folha E essa é a parte De trás da folha Tá bom? Vamos deixar secando Não tem o EVA verde Não tem o EVA amarelo Não tem essas cores Que nós já fizemos Eu só tenho EVA nude O que eu vou fazer Com esse EVA nude Ou beige, né? Vamos fazer Aqui no liro pipoca Vou pintar Antes de De cortar Tá bom? Eu só tenho esse nude Mas eu queria Uma cor bem diferente Uma cor em destaque mesmo Então vamos fazer Aqui no vinho Vamos pegar um vinho Certo? Meu vinho já tá quase acabando Mas ainda dá pra fazer essa Vamos usar aqui O outro lado da esponjinha, né? Porque quando nós mudamos a cor Então, vinho Vou puxar aqui, ó O vinho Na cor nude No EVA nude, certo? Vai puxar aqui A natureza é repleta de cores Belíssimas e variadas, tá? Você vai encontrar Muitas folhas Nesses tons Muitas mesmo Usamos esse Posso pegar Um verde mais clarinho Posso pegar um verde mais clarinho Que é o verde Kiwi E dar uma puxadinha Só aqui Pra dar uma iluminada No pezinho da minha folha Só aqui no pezinho da minha folha Se quiser eu posso dar uma puxadinha Aqui no meio também, ó Aqui Em cima do vinho A gente deu uma iluminada No perno Certo? Vamos recortar Se você não tiver frisador Pode fazer A olho nu No tamanho de uma Uma folha Que você queira, né? Que o formato De uma folha Não é tão difícil Se você quiser Alguma folha Que você veja Na natureza Você pode até pegar A própria folha E tirar o molde Da própria folha, né? Então vamos colocar Aqui pra secar E agora Que não é muito segredo Você transformar Uma folha branca, né? Um branco Vamos usar aqui A papula cintia de novo Vou usar dessa vez O fundo do frisador Pra que ela fique bem vistosa Vou fazer duas aqui Pra fazer duas cores diferentes Eu só tenho EVA branco O que é que eu vou fazer Pra fazer minhas folhas verdes? Eu quero as folhas no verde, né? Então, o que é que eu vou fazer? O branco é sempre a base, gente Se você não tiver cor nenhuma de EVA E você tiver EVA branco Você faz todas as cores que você quiser Você faz no EVA branco Certo? Puxamos aqui Agora nós vamos puxar aqui Com esse terra queimada Vou encher aqui um pouco o excesso Essa é como se a minha folha Estivesse amadurecida Amadurecendo Aqui, ó Ficou assim esse tom Vamos recortar Já pra ela ir secando Pra gente, logo em seguida A gente frisar, né? Vamos pegar aqui o verde novamente E dar uma Pintadinha nas laterais Vamos colocar aqui para secar E vamos pintar mais uma Com o branco também Eu posso fazer Uma folha bem bonita Vou puxar aqui Um tom de vermelho Aqui no meio Certo? Vou puxar o vermelho aqui Nas laterais Como eu falei no início Que a natureza é muito complexa Tem muitas cores Cores belíssimas Que a gente nem imagina Que exista A natureza tem Então, usar assim o meio Com o nosso vermelho Quando eu recortar aqui Você vê O resultado Vamos pegar novamente O verde kiwi Que é um verde Muito clarinho Tá? Vamos usar aqui Tirar aqui o excesso Pra que não misture Muitos verdes Vamos usar aqui Nas laterais Agora eu vou puxando o contrário Pra encontrar com o vermelho Vai ficar aquela Confusão de cor, gente Muito linda Vou puxar Uma pontinha aqui No meio Só pra dar uma apagada Na parte do meio Do vermelho Tá bom? Ficando assim Vamos recortar Mais uma Com a cor bem diferente Você pode pegar Uma das duas cores Tanto faz a vermelha Quanto a verde E dá uma esfumada Aqui na lateral Tipo suja Misturou as duas cores Misturamos as duas cores Aqui na parte de trás Tá bom? Ficando assim Bem diferente Vamos colocar aqui Eu tenho folhas Mais uma dúvida Eu tenho folhas Já prontas Tenho essa Que foi feita Com a papula cíntia Folha seca Dessa forma Mas eu quero Ela pintada Eu não tenho verde Eu quero ela verde Mas eu não tenho É bem a verde Mas eu já tenho A folha pronta O que eu vou fazer? Vamos pintá-la Você pode pintar Tanto você pode pintar Antes De frisar Quanto Depois De frisar Dá mais um trabalhinho? Dá mais um trabalhinho Por conta das dobrinhas Mas nós vamos pintar Vamos pintar Agora Ó Tem dobrinhas aqui Você pode até deixar As dobrinhas Que forem mais fundas Do frisador Você pode deixar Também Sem Sem pintar Como se ela já estivesse Secando Certo? É uma esmagadinha Bem esmagadinha Na folha Que ela não vai desmanchar Pra que entre Aqui nas dobrinhas A tinta Nesse tom de verde Quero mais escura Deixa secar um pouquinho Ou então você Pinta logo Com tinta PVA Essa aqui Que eu estou usando É tinta pra tecido Se você usar Tinta PVA Ela vai secar E vai cobrir Bem mais rápido Tá certo? Quero mais verde Mas eu só tenho Tinta pra tecido Então deixa secar um pouco Certo? E vem com outra Com outra carga de tinta Quanto mais você Verde mais escura Como você queira Carga de tinta Tá certo? Se não Você usa a tinta PVA Que eu acredito Que uma única De mão Ela já vai ficar Bem verde Como você vai Como você quer Tá certo? Consegui esse verde No nude Numa folha Que já estava pronta Tá certo? Agora vamos frisar Vamos começar Com o que nós Preparamos Pra papolocintia Papolocintia É uma papola Mas a gente usa Também o frisador Pra folhas E ficam muito lindas Vamos aquecer Audio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele beijo no seu coração.